Olá pessoas, tudo certinho com vocês? Vamos falar hoje sobre epigenética e homossexualidade? Então, eu acabei de ler um artigo na Science News, que é o site de notícias da Science, da revista Science, que fala sobre isso, epigenética e homossexualidade. Primeiramente, o que seria a tal da epigenética? Epigenética, ela estuda alterações químicas no DNA, que ocorrem no DNA, mas que não alteram a sequência genética. Ou seja, nosso DNA é formado por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, que nós chamamos de letrinha, da sequência de letras, A, T, C, G. E quando ocorre uma alteração nessas letrinhas, por exemplo, A, T, C, G e virar A, A, C, G, isso aqui, esse T que mudou para A, é uma mutação. É uma alteração na sequência do DNA. A epigenética não trata disso, ela trata de outras alterações que são feitas no DNA, mas que não alteram a sequência genética, a epigenética. Essas alterações podem ser, por exemplo, metilação do DNA. O que é metilação? Vai uma sequência de um grupo metila, lá da química, que é isso tudo, vai se ligar ao DNA e a partir dessa ligação, dessa metilação, aquele gen estará ou não ativo. Por exemplo, ligou ali, está metilado, aquele gen não vai ser expresso. Por quê? Porque todo o aparato que vai se ligar no DNA para poder copiar a sequência, que seria o gen ativo, é aquele que você vai copiar a sequência para transformar em alguma coisa que o organismo precisa, ele não vai poder fazer isso. Então, essa metilação vai regular a expressão gênica. Então, aquele gen que está metilado, ele não poderá ser expresso. A partir do momento que você retira aquela metilação, aquele gen poderá ser expresso. Então, a epigenética vai estudar esse tipo de alteração. Não é só a metilação, existem várias outras alterações que podem ocorrer. Por exemplo, nas proteínas que fazem a compactação do DNA. O DNA é aquela dupla fita. Ele vai se espiralizando até ficar extremamente compactado, que é aquele cromossomo que a gente costuma ver, que parece um xizinho. Por exemplo, quando ele está ali, duplicado para formar as células, duplicado, não, as duas cromátides irmãs, que estão unidas, que a gente vê aquele xizinho, ele está bem compactado. Durante o resto do tempo que essa onda não está em divisão, ele está só emaranhado dentro do nosso núcleo. Então, essas proteínas que fazem essa compactação, por exemplo, elas podem estar unidas em uma região do gen que vai permitir ou não que esse aparato de replicação, que vai tirar a sequência para fazer alguma coisa, que eles consigam não se ligar a essa fita. Então, existem outras características. O que é mais comentado, por exemplo, na universidade, nas aulas de genética, quando foi falando em epigenética, a gente comentou apenas da metilação. Não foi comentado muito as outras coisas. Então, eu realmente não tenho conhecimento muito aprofundado de epigenética. Eu achei muito interessante, queria estudar mais, mas nunca acabei encontrando o tempo. E agora surgiu essa questão de epigenética. Eu dei uma lidinha rápida só para poder fazer esse vídeo para vocês. Para lembrar como eu quis explicar, melhor para vocês entenderem. Enfim, epigenética é isso. E o que a epigenética tem a ver com a homossexualidade? Vocês lembram do gen... Há pouco tempo atrás foi falado que deve ter um gene gay, que vai fazer você ser ou não gay, da cura gay, etc. Então, principalmente nessa época da cura gay, que surgiu esse negócio de ter ou não um gene gay. As pessoas diziam que a pessoa escolhe ser homossexual, uma vez que não exista um gene que vai fazer com que ela seja ou não homossexual, já que ninguém descobriu esse gene até hoje. Talvez até exista um gene. A gente não sabe, a gente não conhece ainda todos os genes. A gente não conhece todas as pastas do DNA, todas as sequências do DNA. A gente conhece as sequências, mas a gente não sabe tudo o que cada sequência faz. Cada dia a gente descobre um gene que está relacionado a isso ou aquilo. Ou, muitas vezes, não é um gene. São vários genes que, quando estão ativos, sendo expressos, vão fazer uma determinada alteração no indivíduo ou não. Então, o fato de não existir um gene específico, pode ser que até existe e não seja nenhum, sejam vários. Que, dependendo de como estão sendo expressos, façam com que a pessoa tenha uma... Seja homossexual ou não. Mas, como não se descobriu esse gene, eles pensaram que talvez não fosse o gene, por exemplo, uma mutação, uma alteração dessas letrinhas, a TCG, mas que estivesse relacionado com as outras alterações do DNA, como a metilação. Só um momentinho. Então, o que eles fizeram? Existem vários estudos relacionados com a hipogenética, inclusive, com relação ou não à homossexualidade. Nessa matéria que eu li, nesse artigo da Science News, eles, inclusive, citam um artigo de 2012, que eu vou colocar na caixa de informações para quem tiver interesse em ler o artigo. Eu confesso que eu não li esse artigo, eu li só a matéria mesmo. E eles dizem que, nesse artigo, o grupo de pesquisadores verificou que... Muitas das metilações que nós temos, que, por exemplo, que eu tenho, são apagadas no meu... Quando eu fui produzir os óvulos, não sei se vocês recordam das aulas de biologia, mas as meninas já nascem com os óvulos prontos, então, você tem aquele número de óvulos só para a sua vida inteira. Os meninos é que fazem os formatozoides a vida inteira, as meninas não. Então, quando o meu organismo estava produzindo esses óvulos, essa metilação foi apagada, mas não é toda a metilação que é apagada. Uma parte dela permanece e isso é transferido para o seu filho. O mesmo acontece com os homens. Durante a produção de espermatozoides, a metilação que ele tem no organismo dele é apagada, mas não completamente. Existem algumas metilações que permanecem e isso vai ser passado para o seu filho. Como é que isso ocorre, não se sabe ainda. nos demais estudos. Mas sabe-se já foi verificado que isso ocorre. E existe a sugestão de que, dependendo do tipo de metilação que permanece no meu óvulo ou que permanece no espermatozoide de um homem, e, por exemplo, essa metilação específica passada de um homem para uma filha ou de uma mulher para o filho, poderia estar relacionado com a homossexualidade. Por exemplo, essa metilação poderia alterar a sensibilidade do feto com relação à testosterona da mãe durante a gestação. que, inclusive, é uma coisa que eu não sei se eu já tinha citado em um outro vídeo que eu falo de homossexualidade, da questão da diferença do cérebro e de que talvez isso estivesse relacionado com a carga hormonal da mãe. Isso poderia estar relacionado, por exemplo, com essa metilação do DNA. O que é essa questão, por exemplo, o nível hormonal da mãe? Se ela tem mais ou menos testosterona, poderia alterar o funcionamento cerebral do bebê, do feto durante a gestação. E foi verificado que o funcionamento cerebral de um gay, de um homem homossexual, é mais semelhante. É de uma mulher heterossexual do que é de um homem heterossexual. ou seja, o gay tem um cérebro mais feminino. Já uma mulher homossexual, ela tem o cérebro masculino, porque ele é mais semelhante a um homem do que a de uma mulher. Então, só essa diferença de cérebro já indica que tem uma causa ou uma origem biológica, que não é simplesmente uma escolha. Então, não seria uma opção sexual, seria uma orientação sexual. A pessoa não escolhe por quem ela vai se apaixonar, por quem ela vai sentir tesão. Espejou a palavra que eu ia usar. Então, ela vai gostar de uma pessoa, por exemplo, o cérebro dela vai definir de quem ela gosta, porque é o nosso cérebro que faz isso, não é o nosso coração que não é. Então, ele que vai definir. Então, se vai querer uma pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo. Tem toda aquela questão da química, por exemplo, inclusive eu estudei no... Quer dizer, eu estudei não. O professor de imunologia informou uma coisa que eu já tinha lido em alguma... pela internet por aí, que existe uma questão. A química, por exemplo, da escolha do parceiro está relacionada com o sistema imune. Você escolhe parceiros que tenham um sistema imune parecido com o teu. Existem estudos que mostram isso, inclusive estudos com casais que ficaram anos juntos, que têm um sistema parecido de casais que se separam muito rápido, que não ficam muito tempo juntos, têm um sistema imune incompatível, digamos assim. A compatibilidade do sistema imune pode estar relacionada com a escolha de parceiro. Então, por exemplo, se um heterossexual vai escolher um parceiro através dessas características, por exemplo, por que um homossexual é diferente? Ele escolhe simplesmente porque ele quer... Sei lá, fez unidunitei, pegou aquele lá e infelizmente foi do mesmo cérebro. Então, o funcionamento do cérebro, por exemplo, já indica que tem uma causa biológica. E existem estudos de epigenética que mostram que pode ter uma origem epigenética, por exemplo. Então, nesse estudo, que é o que eu queria comentar na verdadeira, mas desse estudo, o que eles fizeram? Eles perceberam que a metilação do DNA pode estar relacionada com a orientação sexual. Como que eles descobriram isso? Eles pegaram um grupo de 37 homens gêmeos idênticos, ou seja, eles tinham 37 pares de gêmeos idênticos. Nesses 37 pares de gêmeos idênticos, um era homossexual e um heterossexual. Eles chamam de gêmeos dissonantes, porque eles são diferentes, um homossexual e um heterossexual. E pegaram 10 pares de homens homossexuais, gêmeos idênticos, em que os dois eram homossexuais. Já existem estudos estatísticos que mostram que existe uma possibilidade, uma probabilidade de 20% a 50% de que se você tem um irmão gêmeo gay, o outro seja gay também. Então, se os gêmeos são idênticos, eles têm o genoma idêntico, ou seja, o DNA dos dois é idêntico. É por isso que um exame de sangue, se você quiser, você não identifica qual é aquela identificação da pessoa por DNA, por exemplo. Se forem gêmeos idênticos, não dá para fazer, porque o DNA deles é igual. Entretanto, eles observaram que existe alteração na metilação. Não é porque os gêmeos são idênticos que a metilação vai ser idêntica. Por que acontece a metilação diferente nos gêmeos idênticos? Eu acredito que alguma coisa aconteça durante a gestação, por exemplo, posição no útero. Já verificaram que tem posição no útero, parece que tem influência em como vai ser a metilação. Então, não se sabe exatamente o que faz essa metilação diferenciada dos gêmeos, mas ela existe. Ela foi verificada, por exemplo, nesse estudo. E, a partir disso, o que eles observaram? Eles pegaram esses 47 pares de gêmeos, estudaram 140 mil regiões do DNA, a metilação dessas regiões. E, a partir disso, eles identificaram que cinco regiões estão provavelmente relacionadas com a orientação sexual. Dessas cinco regiões, uma está relacionada com a condução... Como que é o nome? A palavra me fugiu... Condução do cérebro, como que é? Gente, eu vou colar, porque me fugiu o nome agora completamente. Onde que está? Condução nervosa. Condução nervosa. E a outra está relacionada com o sistema imune. Ou seja, são duas regiões bastante importantes da nossa sobrevivência, sistema imune e condução nervosa, e que podem estar relacionadas também com a homossexualidade. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esses gêmeos, em que um deles é homossexual e o outro é homossexual, e separaram em dois grupos. A partir desses grupos, eles pegaram e compararam o genoma do grupo 1 com o do grupo 2 e resolveram, por exemplo, no grupo 1 eles sabiam quem era o homossexual, quem era o heterossexual, mas não sabiam quem era quem no grupo 2. Eles sabiam qual era o par, mas eles não sabiam dentro do par quem era o homossexual. Aí, eles pegaram e compararam a metilação desses grupos. E a partir daí, eles disseram, do grupo 1, o fulaninho é homossexual, do grupo 2, da dupla 2, o ciclaninho é homossexual, enfim. E eles acertaram isso, essa informação, em 77% dos casos, que é uma porcentagem relativamente grande de acertos para esse estudo. O que mostra que essas 5 regiões poderiam estar relacionadas com a orientação sexual, pois a partir dessas 5 regiões, eles conseguiram identificar, em 77% dos casos, quem seria o irmão homossexual. Então, é um estudo bastante importante, ele mostra que deve existir, sim, uma causa biológica, ou seja, eu não decidi ser heterossexual. A minha biologia decidiu isso por mim. E assim como o fulaninho lá não decidiu ser homossexual, a biologia dele, pode ser, por exemplo, a metilação do DNA dele, decidiu isso por ele. Certo? Então, esse estudo demonstra isso. Não foi publicado o artigo, como eu comentei com vocês, então, eu não li o artigo, eu só li a matéria na Science. E perguntaram para o cientista se ele não tem medo dessas informações serem utilizadas, por exemplo, em uma futura cura gay, ou para você decidir, por exemplo, se você quer ter o filho ou não, sabendo com antecedência se ele vai ser homossexual ou não. A resposta dele é que ele não tem medo disso, até porque esse tipo de informação, a gente conseguir identificar isso com antecedência, não é uma coisa para agora, deve demorar muito ainda para a gente conseguir esse tipo de definição, com antecedência. E uma coisa que ele falou também, que eu acho muito importante, você não deve parar de estudar alguma coisa que pode trazer muitos benefícios, por exemplo, nem que seja só benefício científico, mas além dos científicos, muitos benefícios para a humanidade, por causa de alguma coisa ruim que pode ser que venha a acontecer, talvez nem aconteça. Então, eu vim aqui só para comentar isso com vocês, mais um estudo que mostra que a gente não decide se a gente vai ser homossexual ou heterossexual, a gente nasce assim, Então, existem vários estudos já corroborando com isso, vários já publicados, esse ainda está a ser publicado, e era isso, pessoal, qualquer dúvida, lá nos comentários, como eu falei para vocês no começo, eu não sou especialista em epigenética, mas dependendo da dúvida, eu vou tentar conseguir as informações, dar uma estudada do tema para responder para vocês, e é isso, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aqui para ajudar a gente, compartilhe o vídeo se vocês gostaram também, tchau, tchau, pessoas!